Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever já que é apenas através desse gesto, que a plataforma reconhece o nosso trabalho, trazendo vídeos diariamente E aí E aí Com isso a gente acaba iniciando mais essa missão de história do evento, e vamos lá para a mansão Kamisato E aí 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 recebemos um diagrama, agora precisamos conversar com a Kujou Sara Kujou Sara, você lembra o que você conhece? Eu lembro, é o Kaedehara e o Kuzha, o que você conhece o Megari-Lei? O que você conhece o Kuzha? Sara, eu quero te perguntar uma coisa, mas quando o Kuzha estava criando o Kuzha, E aí Obrigado. 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 precisamos ir na estação de policia, bem aqui perto, dar uma investigada nos itens, da família do Kazuha Obrigado. 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 Obrigado, 선생님. Se inscreva no grupo? Beleza, nessa parte aqui a gente precisa conversar com todo mundo, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 ele. não. não. Bom, temos uma localização marcada para ir, o Kazuha quer nos explicar melhor lá E aí, vamos lá E aí 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 E aí